Mas o tempo passa, mas eu gosto de você Esse seu jeito de me abraçar, esse seu jeito de olhar pra mim Foi o que fez com que eu gostasse logo de você Tanto assim, é por você que canto É por você que canto Quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você A luz do luar O que você me dá, faz eu logo todo estremecer Sem o seu sangue não teria nenhuma razão pra viver É por você que canto É por você que canto Pode tudo transformar, pode tudo se perder Quando o mundo vira contra mim, aconteça seja lá o que for Cada dia que passa, eu quero ainda muito mais Seu amor É por você que canto É por você que canto